Música Salve rapaziada, chegamos aqui ó Já tá na praça hein mano Já tamo na praça E a gente tá aqui no stand da Castor ó Eu vou filmar um pouquinho do stand aqui pra vocês Vocês vão ver A gente tá aqui com o gol O gol a gente vai entregar ele aqui mano Deixa eu mostrar Olha o golzão Olha lá quem tá lá no gol mano Com mó cara de bravo Tá com a cara de bravo Aí rapaziada Tem um fuscão aqui ó A cara da Castor trouxera Fizeram um hardline bem legal Né Tamo com o gol aqui Que a gente trouxe Tá aí o golzão ó Conseguimos terminar a tempo Que achou que a gente não ia terminar ó Tá aí o golzão Rodas Vulcanos Ficou muito top o golzão Certo? Ó o porta-malas Finalizado Finalmente Ó Ficou top né meu Então tá aí ó Porta-malas Finalizado Certo? E tem muito mais A gente só tá chegando Provavelmente a gente vai fazer vários vídeos né mano E vocês vão acompanhar Vou filmar todos os produtos aqui da Castor também Tem as outras lojas aqui também O que tiver a gente vai ver se consegue filmar ao máximo Já a porxinha aqui também mano Porxinha antiga cara Animal Vou mostrar pra vocês aqui ó Ó Que louca Top né E o porta-malinha dela aqui também ó Porta-malinha não né Parte traseira ó Hardline feito pela própria loja da Castor mesmo Ficou show de bola E tem essa Passat aqui que chegou agora aqui também ó Tá vendo? Chegou a Passatona aqui ó Passat bonita Tem essa van aqui também Ó a vanzinha Vou mostrar aqui ó Ó Só fazer esqueminha pra parar a tampa ali Olha que bonito hein mano Aí galera Aí galera o que eu tento fazer na minha e nunca faço Só não tem tempo Mas ficou bonito hein meu Você que fez? Não é dele É dele? Meu parceiro ali Ele que fez Ficou bonito hein meu É? Aí olha Aí rapaziada quem quer um controle compacto aí ó Olha o tamanhinho Eu vou tirar uma foto com ele Tá gelada Tá gelada mano ó Olha cara bonito Salve Salve O filho Ó Ê moleque hein Eu vi o Bill Você viu quem? Ó O Bill? É Fala aí onde colar e ver isso aqui ó Eu vi ó Do seu pai bonito Pergunta de novo Ô Agora me diz Fala pra mim O que você acha do meu carro? Hum Feio Feio mano Feio Olha o golzão Quem tá achando feio Ah é O capu né filho É feio Ah entendi Para de mostrar detalhes Olha os detalhes Mano Olha o gol desse cara Essas rodas É muito louca hein mano Olha lá o dono Bubão Tá olhando Filma o carro dele Ó Mano Veio diretamente de Umuarama Umuarama né Umuarama Luiz Umuarama Ó Que rolê hein meu Pensa no golzinho E o porta-mala Tá daquele jeito Ó O porta-mala aqui Tá do padrão dos meus carros né Tudo jogado ó Ó Abre aí Abre aí Se você conseguir Não Tem nem Ó Tem Puxar o pino aí Abre ó Puxa aqui ó Puxa aqui ó Aqui ó Tira o estepe Nossa Deixa quieto Olha aí Nós abastemos por aqui ó Aí que é o tanque? É Moleque Eu saio de lá nele ó Ficou da hora hein mano Só falta montar tudo bonitinho aí agora né Não deu tempo né Caramba Não tive tempo de montar não Mas fica grandão e mais um Peraí que eu vou mexer a teta Fica grandão Contra o Zepone pequenininho né Peraí eu vou encher a teta Olha lá vai mexer a teta Mano eu tenho teta também e não consigo mano Eu não consigo mexer Mano O stack Da hora o gol Suspeição a ar Suspeição a ar Ali ó Fica legal a chavinha de transferência mesmo Detalhe detalhe Os detalhe né Você tem né Vira pra Da hora hein galera Tá com os detalhe Mas que a gente não consegue finalizar nunca mesmo Mas tá Pancado hein Debaixo Nossa vira hein Do Ítalo Vai pra saber o do Ítalo Ó Fixa É doido é Vai pegar o C então E aí galera Hã Mano Então eles viram aí A galera que acompanha A gente já mexeu em umas áudio A6 ao Oldman Mas igual essa aqui Vou mostrar pra vocês Olha a áudio dele cara Fileca Muito zero Bonita E tá funcionando tudo Colocou as Volcano Mônaco Igual qual Yuri? Igual a nossa Eu acho que ele viu nosso carro Por isso que ele pôs né Só pode ter sido né E olha esse Golf Inspecção ar Hardline Bonita hein irmão Ficou bem legal Eu gosto de esportar malas assim cara Eu não fiz nenhum na oficina ainda Tem oficina? É Mas eu gosto Vou ver se eu faço em algum Ficou fazer Eu faço mais madeira Agora eu fiz uns com carpete Mas assim fica bem bonito Fica diferenciado É que tá de dia Mas com as luzinhas fica legal também Fica legal né Legal Parabéns pelo carro Obrigado Mano aqui Ó Vou mostrar pra vocês Tá ligado Tipo Só nave Mas não sabe nem pra onde ir Não sabe nem pra onde começa a filmar Mas Vamos tentar mostrar o máximo É mano Ó O Emerson falou que era um lobo Tem que ele ficar lá e a reconta Ó Cachorro bonito Até o cachorro no BGT bonito ó Boa Olha essa Verona aqui bem louca véi Ó Tá com as Monaco 20 Tá vendo E Cabine dupla Muito louco hein mano Top hein Golfão Pelo menos aqui ó O buraco Embaixo dele ó É Passagem O problema é seu Pede ali ó Naquela barraca ali ó Que está Ó Paratinha aqui ó O que é que é o tóra? O que é que é de Esplosha No Porque é o tóra? E o tóra? E o tóra? O que é que é? Em